Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a você que acompanha aqui o nosso jornal, o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. O Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Você vai participando aqui junto conosco, tem reclamações do seu bairro, da sua rua. Conte com a nossa reportagem, conte com o SB Notícias, conte com o Nilson Araújo. O nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, é esse que está aparecendo aqui na sua tela. Reclamações, flagrantes, denúncias 997824426. 997824426. Compartilhem a edição de hoje aqui do Jornal. Isso, olha aí, pronto, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Vamos falar de uma invasão que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, no asilo São Vicente de Paulo. Foi na madrugada deste último final de semana. Indivíduos ladrões entraram ali na unidade que fica no centro aqui de Santa Bárbara do Oeste e furtaram fios, né? Fiação elétrica. Olha o estado que ficou ali, essa, né? Este compartilhamento de fiações. Olha, o asilo São Vicente de Paula. Obras que estão sendo feitas ali. Aí os caras, certamente, pularam o muro e invadiram Rua General Osório com a Inácio Antônio, no centro da cidade de Santa Bárbara. 1.400, 1.400 metros de fiação, além de toda a parte elétrica do salão que os indivíduos levaram, gente. Que barbaridade, né? Um prejuízo aí a mais de 5 mil reais. É, tem que, olha, tem que pegar uns cara desse aí, né? Tem que pegar uns cara desse aí, mas enjaular eles, né? E como é que tem encabimento, né? Agir dessa forma, agir nessa situação, né? Agir dessa maneira, ainda mais no lar, né? Dos velhinhos, né? Pessoal aí que é da melhor idade. Prejuízo total. O Asilo São Vicente de Paulo, que faz um trabalho sensacional, excepcional, de acolhimento ao grupo da melhor idade, as pessoas aí, os idosos, né? É, ó, a gente fica... é revoltante, né, gente? Revoltante, revoltante. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo esteve aqui em Santa Bárbara do Oeste, em meados de maio, para uma fiscalização, para uma fiscalização na saúde, hein? Nas unidades, unidades básicas de saúde, nos postinhos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Isso mesmo. E sabe o que foi constatado, minha gente? Lá na UBS, no postinho do Molon e também da UBS, aqui da Vila Lenópolis, várias irregularidades, como essa aí que você está vendo. Foi uma fiscalização surpresa em mais de 230 cidades, 230 cidades. E aqui em Santa Bárbara do Oeste, na UBS, doutor Felício Fernandes Nogueira, foram constatadas várias irregularidades. Não possui AVCB dentro do prazo de validade. Não possui salas de pré-consulta de enfermagem. Não possui aparelho de inalação e acesso a veículo para os servidores, para os trabalhadores. E mais, hein? A falta de medicamentos para DST, hipertensão arterial, dispelidemias e entre outras doenças, outras vacinas que tinham que ter nessa unidade. Olha aí, a UBS da Vila Lenópolis também, a Géber Juabre, também foi constatado lá irregularidades. Olha aí, os médicos e profissionais não têm carga horária de 40 horas semanais ou estão vinculados a mais de uma unidade. Também não possui AVCB e um dos banheiros dos pacientes não havia sabonete. Piso superior, que é a parte de cima, que não está sendo utilizado pela unidade, foram constatadas possíveis rachaduras próximo ao teto. Essas e outras irregularidades constatadas aí pelo Tribunal de Contas do Estado aqui de Santa Bárbara do Oeste, hein? O que a Prefeitura diz em relação a isso? Volta para mim aqui. O que a Prefeitura sempre fala que está investindo na saúde, que está sendo construída, né? Construído um outro prédio lá, aqui, aqui, acolá. Só que o que o povo quer não é um elefante branco, não é prédio. O que o povo quer é que os que já existem possam aí dar no mínimo, né? O amparo, o respaldo às pessoas aí que necessitam da saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, né, minha gente? É lamentável, lamentável, né? Postinho da Linópolis e também o postinho aí do bairro Molon. E nós vamos acompanhar, viu, essa fiscalização. Fiscalização tem que ser assim, né? Tem que avisar, não. Eu nunca vi fiscalização avisar. Aqui funciona assim, né? Em Santa Bárbara do Oeste, o vereador não pode ir no pronto-socorro, o vereador não pode ir no postinho, porque se ele adentrar ali, pode ser penalizado. Vocês acreditam nisso ou não? Então, é isso que acontece, né? E fiscalização como essa aí do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo valeu mais do que valeu, né? Chegaram de surpresa, né? Olha aí, Davi, é seu bairro lá, né? Davi deve conhecer o nosso produtor aqui, né? Uma barbaridade, né? A gente vai estar acompanhando aí junto com vocês aqui no Jornal da TV SB Notícias. Rua Irlanda, cruzamento com a Rua Suíça. Põe imagens pra nós aí desse descaso. Olha aí, ó. Olha, tá vendo? Imagens essas, inéditas, capturadas pela nossa equipe. Esse terreno aí, segundo os moradores, seria um terreno, uma área da prefeitura. Olha o mato como é que tá. Olha a situação, a sujeira, né? Ó, um imóvel que tem ao lado, né? Uma casa ali que tá pra vender, tem lá um telefone de uma imobiliária. Olha lá dentro do imóvel, tá vendo? Madeiras, mais a fundo assim, ó. Nossa câmera pegou lá, olha. Tem uma casinha no fundo. Tá abandonado, tá pra vender, né? Primeiramente, o que que vai comprar aí, ó? Uma situação como essa. Mas, ó, a prefeitura! Alô, prefeitura! Ó a casa do lado, tá vendo? Tá vendo a casa do lado? Dona Lúcia já não aguenta mais, já não aguenta mais. E a nossa reportagem esteve lá. Minha gente, bichos, animais peçonhentos, escorpiões. Já encontraram centenas de escorpiões. Colocaram até no potinho escorpião, né? Que nós não temos a foto aqui, mas é no momento. Mas muitos bichos, cobras, aranhas, ratos. E a dona Lúcia, que tem a sua residência ali, pede socorro para a nossa reportagem. Pede socorro aqui pro Nilson Araújo. Pede socorro pro SB Notícias. Ô prefeitura! Vamos cuidar! Tem projeto pra essa área? Tem ou não tem? Vamos manter limpo. Vamos fazer a limpeza periódica. E esse terreno, esse imóvel, essa construção, isso aí vai vender, vai... Como é que tá? Mas tem que cuidar, tem que cuidar. Né? Se esse imóvel aí também é particular, né? Tem que notificar o cara. Não pode deixar assim, não. Quem é e qual é a imobiliária responsável pelo imóvel? Rua Irlanda, né? Periferia ali do Jardim Europa. Rua Suíça. Ô prefeito! Vamos dar atenção aí à periferia, prefeito! Né? Isso! Ô prefeitão! Não faça isso. Vai lá ajudar o povo, né? Volta pra mim aqui. Ajuda o povo. Isso! Ajuda o povo. Não é só aparecer no dia da eleição, não. Nós vamos continuar cobrando providências quanto a essa situação aí que nós citamos lá no Jardim Europa. Obrigado, meu povo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Aconte conosco. Vamos colocar aí o WhatsApp do povo. Tem vídeos, tem imagens. Pode enviar aqui pra nossa redação. 997-8244-26. É o WhatsApp do nosso povo, da nossa gente. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.